Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Nessa aula a gente vai continuar falando dos verbos e nós vamos ver como é que a forma amasso vai, na verdade, de fato influenciar na forma que o verbo vai ter e qual grupo ele vai pertencer. E a qual grupo ele vai pertencer? Então vamos lá. É muito importante ficar atento a essa aula. A gente vai falar forma de dicionário e forma amasso novamente relacionado aos grupos. A gente vai falar primeiro do grupo 1. Lembra que eu falei nesse grupo a gente vai ver todos os verbos que não terminam em ru na forma de dicionário. Então nós temos todos os que não terminam em ru aqui, mas nós também temos alguns que terminam em ru, tá? Quem tá nesse grupo a gente vai transformar para a forma amasso fazendo o seguinte, passando a última letra do verbo para a fileira do i e aí a gente vai acrescentar amasso logo depois. Por exemplo, nós temos o verbo nomu. A última letra é o mu, certo? E aí a gente vai passar para a fileira do i. Fileira do i. Quando eu falo fileira do i, eu quero falar da fileira da tabela do hiragana, né? Então a gente tem nomu vai ser nomi. E aí a gente vai acrescentar amasso. O su não vira si, porque não tem si em japonês, né? É hanasu, hanashi, tá? Algumas coisas vão ficar diferentes por causa dessa questão de não ter certos sons, né? No japonês não tem si, somente si, tá? Hanasu, hanashimasu. Kiku, kikimasu. Doku muda para ki, então kiku, kiki. Kikimasu. Kaeru, kaerimasu. Kaeru, kaerimasu. Masu. Kiru, kaerimasu. Kiru, kaerimasu. Então, gente, vejam bem isso. Quando a gente tem os verbos, a gente pode usar, às vezes, o mesmo verbo para dizer várias coisas em japonês. Lembra que eu falei na aula anterior que a gente tem a forma de dicionário, isso aqui tudo é forma de dicionário nessa primeira fileira, e a forma amasso, e os dois significam tanto presente como futuro, a gente vai ter esses significados aí. Então, o que vai diferenciar um do outro? Também falei anteriormente. A forma de dicionário é uma forma de você falar de um jeito informal. E a forma amasso é a forma de você falar mais formal, mais polida, né? No japonês, tem uma grande diferença entre essas duas coisas, tá? Então, vocês têm que, às vezes, tomar cuidado para não acabar falando informal demais com quem vocês não devem, tá? Quem gosta de assistir muito anime tem, às vezes, essa tendência de acabar pegando, assim, o espírito de informalidade de certos personagens e falando informal demais. Muito cuidado para não acabar fazendo isso, tá? Então, esse é o grupo 1. A gente já sabe a regra. O que nós sabemos de grupo 1 até o momento? Nós sabemos que, nesse grupo, estão todos os verbos que não terminam em iru na forma de dicionário. Então, por exemplo, nomu, hanasu, kaku, kiku. Aliás, aqui eu coloquei kiku, que é o ouvir, né? Kiku. A gente tem esses verbos. E, por exemplo, nós temos alguns que terminam em iru. Kaeru, kiru. Eu coloquei aqui, né? Kaeru, voltar. Kiru, cortar. E para passar esses verbos de grupo 1 para a forma masu, é muito simples. A gente simplesmente pega a última letra do verbo na forma de dicionário e a gente passa para o i e coloca masu. Nomu, nomimasu. Hanasu, hanashimasu. Kiku, kikimasu. Kaeru, kaerimasu. Kiru, kirimasu. Ok? E, se você tiver um verbo na forma masu, se ele for do grupo 1, para você passar para a forma de dicionário, é só fazer o contrário. Você corta o masu, passa o que é u, passa o que está na fileira do i para a fileira do u. Então, a gente tinha nomi masu, tiru masu, nomi, troca para u. Nomu. É assim que vai funcionar. Ok? Esse é o grupo 1. Agora, o grupo 2. No grupo 2, a gente vai ter todos os verbos terminando em ru. Todos os verbos terminando em ru na forma de dicionário. E aí, para a gente transformar, a gente vai tirar esse ru, corta o ru fora, tira o ru e acrescenta masu. É bem mais simples. Não tem que transformar. Só tem que tirar e acrescentar, né? Então, a gente tem taberu, kie, come, taberu, tira o ru, tabe, masu. Neru, tira o ru, ne, masu. Okiru, tira o ru, o ki, masu. Kiru, tira o ru, ki, masu. Oshieru, tira o ru, o shi, masu. Então, vejam bem. A gente tem verbo aqui que na forma de dicionário é similar, mas que na forma masu ficou completamente diferente. Olha. É o kiru, de vestir, fica ki, masu. E a gente viu no slide anterior o kiru, de cortar, que fica kirima, masu. Isso é uma coisa que vai diferenciar esses dois verbos. Apesar de eles serem iguais na forma de dicionário, eles vão ser diferentes na forma masu. E a gente tem situações que acontece o contrário também. Que o verbo na forma de dicionário é diferente e na forma masu é igual. Por exemplo, eu coloquei aqui, atenção, alguns verbos são iguais na forma de dicionário ou forma masu, mas são de grupos diferentes. Por exemplo, aqui nessa coluna aqui, nós temos só forma de dicionário e aqui só forma masu. Então, a gente tem o verbo oku. Oku significa colocar alguma coisa, tipo, ah, eu deixei a chave na mesa, coloquei a chave na mesa. Aí, oku é colocar no sentido de deixar em algum lugar alguma coisa, né? Ele é um verbo de grupo um. Ó, grupo um. Por quê? Porque ele não termina em ru. Ele termina em ku, oku. Então, se ele não termina em ru, então ele vai estar no grupo um. Não tem como ele estar em outro grupo, tá? Simplesmente não tem como, ele está em outro grupo. A gente tem oku, okimasu. Oku, okimasu. Então, ele vai seguir regra de grupo um, que é pega a última letra, troca para i e coloca masu. Então, oku, okimasu. Agora, já esse verbo aqui, okiru, é um verbo de grupo dois. Mas, ele termina em ru, e a transformação dele é essa aqui. Você tira o ru, coloca masu. Então, vai ser okiru, okimasu. Então, esses dois verbos, eles têm a forma de dicionário diferente. Oku, okiru. Mas, a forma masu deles é igual tirando o kanji, né? Okimasu, okimasu, né? E o kirimasu e o kimimasu, que nós vimos também, ó. Kiru, kirimasu, grupo um. Kiru, kimimasu, grupo dois. Esse aqui é cortar e esse aqui é vestir, né? Então, nós temos colocar, acordar, cortar, vestir, né? E, você pode estar se perguntando, mas se eu escutar alguém falando do kimimasu, como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Então, gente, o contexto tá aí pra isso, né? É igual, em português, nós temos palavras que são, a gente chama de homófonas, né? Elas têm o mesmo som. São palavras homófonas. Por exemplo, manga. Manga tem a manga da camisa e tem a manga fruta. Esse tipo de coisa. A gente entende pelo contexto do que que tá sendo falado, né? Mas, existe uma coisa chamada mal entendido. O que que acontece no mal entendido? O mal entendido acontece quando a gente acha que as pessoas estão falando uma coisa e, na verdade, elas estão falando outra. E isso acontece até brasileiro falando com brasileiro, né? Então, isso pode acontecer em japonês também. Mas, não vai ser essa questão dos verbos, às vezes, terem, assim, a mesma forma, apesar de serem verbos diferentes, que vai causar mais ou menos isso. O contexto vai tá lá pra indicar pra gente. Não, estão falando disso aqui, né? No começo, pode ser um pouco difícil pra vocês entenderem. Às vezes, tá falando desse verbo ou desse outro verbo. Porque, às vezes, vocês podem não entender as palavras do contexto geral, né? Às vezes, podem ter palavras que vocês acham que é uma coisa e, na verdade, é outra. E aí, vai entender uma coisa completamente diferente. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com certeza. Pra acontecer menos, né? O que a gente tem que fazer? A gente precisa prestar atenção nos verbos, nas suas formas e nos seus significados. Vamos ver aqui agora os verbos de grupo 3. Lembrando que esses verbos de grupo 3, eles só têm dois, né? Esse grupo. Kuru e Tsuru. Nós temos o verbo Tsuru virando outros verbos quando a gente acrescenta substantivos específicos, né? Lembrando, não pode ser qualquer substantivo também não, tá? Tem essa questão. Vamos ver aqui, ó. Não tem regras de transformação porque são só esses dois pra transformar, né? Então, Kuru, na forma de dicionário, que é vir, vai virar Kimasu. Mas, cuidado que não é Kumasu, é Kimasu, tá? Muda, como eu falei, até aqui dentro do kanji. É um verbo bastante irregular. É muito irregular. Ele vai virar várias coisas diferentes. Aí, depois a gente tem o Tsuru. O Tsuru vai virar Shimasu. Cuidado, não é Sumasu, tá? Shimasu. Então, Kuru, Kimasu. Tsuru, Shimasu. Vir e fazer. Aí, a gente vai ter aqueles verbos construídos usando o Tsuru e um substantivo. Então, Benkyô Tsuru, Benkyô Shimasu. Estudar. Benkyô é estudo. Aí, você junta com o Tsuru. Benkyô, Tsuru, Benkyô Shimasu. Ryôkô Tsuru, Ryôkô Shimasu. Ryôkô é viagem. Viagem, Ryôkô. Ryôkô Tsuru, Ryôkô Shimasu. A gente vai ter aqui, então, viagem, junto com fazer, fazer viagem, viajar. E, por último, aqui, a gente tem Ryôri Tsuru, Ryôri Shimasu. Ryôri é comida. Não é comida, qualquer comida. Tipo, uma banana não é Ryôri, tá? Porque Ryôri é comida preparada. É prato, né? Então, uma banana caramelada é Ryôri. Uma banana puramente é banana, não é Ryôri, tá? Então, Ryôri Tsuru, no caso, vai ser cozinhar. Ryôri Tsuru, Ryôri Shimasu. Esse são os verbos na forma de dicionário, juntamente com a forma maço. Vocês, usando essa técnica de descobrir qual é qual, para descobrir qual é qual, vai fazer com que vocês, realmente, toda vez que vocês forem ver um verbo, vocês vão conseguir entender e sacar. Esse verbo parece ser um verbo de grupo blá, blá, blá. É importante, como eu falei antes, que vocês fiquem atentos, que vocês fiquem atentos a, toda vez que vocês observarem um verbo novo, que vocês observem, assim, esse verbo aqui, deve ser desse grupo aqui. Mas você tem que saber a forma maço e a forma de dicionário desse grupo, desse verbo, para você saber o grupo, né? Você tem que saber a forma maço e a forma de dicionário do verbo para você saber o grupo. Então, caso você não saiba, você precisa pesquisar. Pesquisa conjugação do verbo tal, aí você vai descobrir, aí você vai saber qual é. Agora, eu quero propor um exercício para vocês aqui. Vamos transformar os verbos, vamos tentar descobrir qual é o grupo e como é que a gente transforma esse verbo. O primeiro verbo que nós temos aqui é o okiru. Esse verbo, de qual grupo será que ele é? Bom, nós temos ele terminando em ru, mas ele não é nem kuru, nem suru, então ele não é grupo 3. Nós temos aqui ele em ru, então ele pode ser grupo 1 ou grupo 2. Se ele for grupo 1, seguindo a regra do grupo 1, a forma maço dele seria okirimasu. Mas se ele for grupo 2, a forma maço dele vai ser okimasu. Esse verbo, qual é o grupo dele? Qual vocês acham que é? Ele é um verbo de grupo 2, o kimasu, significa acordar. Vamos tentar mais um? Esse verbo aqui, nomu. Nomu. Nomu é um verbo que não está terminando em ru. Tem a regra, a primeira regra que vocês têm que lembrar dos verbos, é que todos os verbos que não terminam em ru, na forma de dicionário, pertencem ao grupo 1. A regra do grupo 1 para a transformação para a forma maço é você passar para a fileira do i e depois colocar o maço. Então, nomu, nomi, maço. Então, é um verbo de grupo 1, nomi, maço. Exatamente isso, que é beber. Beber, grupo 1, nomi, maço. Vamos fazer mais um? Nós temos aqui o verbo kau. O verbo kau. Ele não apareceu até agora aqui para a gente, mas vocês agora já devem estar sabendo, já devem estar com essa informação bem fresquinha na cabeça, que se na forma de dicionário o verbo não termine iru, ele só pode pertencer a um único grupo, o grupo 1. E aí, para transformar, a gente vai passar para a fileira do i, né? Então, se nós tínhamos kau, vai ficar kaimasu. Então, kau, kaimasu. Grupo 1 significa comprar. Mais um. Agora, a gente tem miru. Miru termina em iru. Então, ele pode ser de grupo 1 ou grupo 2. Grupo 3 não vai ser porque grupo 3 só tem dois verbos e nenhum deles é miru, né? Então, miru. Se ele for de grupo 1, ele é mirimas. Se ele for de grupo 2, ele é mimas. Ele é um verbo de grupo 2. Ele é mimas. Significa ver. Ver. Vamos para o próximo. Agora, olha. Olha quem apareceu. Olha quem deu o ar da graça. Nós temos kuru. Kuru. É um verbo de grupo 1, 2 ou 3? Ele é um verbo de grupo 3. Tem que lembrar, gente, que esse grupo 3, que só tem dois verbos, vocês têm que lembrar de onde esses verbos são. Que eles são do grupo 3. Se vocês lembrarem dessas informações, vai ficar muito mais fácil para vocês, para vocês sacarem os outros, tá? Então, kuru, kimasu. Grupo 3, vir. Mais um. Opa, esse é novo. Matsu. Matsu. Não termina em ru. Logo. Se ele não termina em ru, logo, ele é um verbo de grupo 1. Na fileira do tsuu, é a fileira do ta. A gente tem ta, chi, tsuu. Então, o tsuu vai virar chi. E aí, a gente vai colocar masu. E aí, vai ficar matimasu. Matimasu. Grupo 1. Grupo 1. Esperar. Mais um. Agora a gente tem iku. Iku. Tá terminando em ku, né? Não é ru. Logo. Logo. Grupo 1. Então, a gente vai mudar do u para i. Iku. Ikimasu. Ikimasu. Grupo 1. Grupo 1 significa ir. É um verbo que significa ir. Mais um. Oh. Suru. Benkyo suru. Suru, gente, é verbo de grupo 3. Kuru e suru. São só esses de grupo 3. Então, a gente tem... Suru. Shimasu. Então, benkyo shimasu. Verbo de grupo 3. Estudar. Ok? Mais um. Esse é o último. Hanasu. Muito fácil. Deixei um bem fácil para o final. Hanasu. Termina em su. Não é ru. Logo. Grupo 1. Hanasu. Hanasi. Não. Si não existe, né? Hanashi. Hanashimasu. Hanashimasu. Grupo 1. Falar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula aqui trouxe bastante conteúdo. Vocês precisam anotar tudo. Anotem tudo no caderno. Senão vai ficar muito difícil de lembrar depois. Tá bom? Então, anotem tudinho no caderno, porque a próxima aula também vai ser sobre verbos. Vocês precisam estar com todo o conteúdo aqui, ó. Na cabeça fresquinho, ou pelo menos no caderno para consulta. Beleza, gente? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.